Fala galera do canal Tempeste começando agora no nosso canal uma nova playlist a pedidos aí de alguns inscritos algumas pessoas que me pediram vou começar a fazer uma playlist para bestiário só para bestiário ok vamos fazer algumas hunt voltadas aí para bestiário ok então eu estou agora aqui em Port Hope, deixa eu arrumar minha hot cake ela está para avalanche que é onde nós iremos caçar agora é hunt para fire vamos caçar giant spider é aqui ó eu tenho aqui já tinha matado algumas eu estou com pouco giant spider 233 a primeira perna você precisa de 50 para a segunda aqui ser de 500 e para a última mil tem que ter um total mil ok ou seja no total de mil giant spider você completa esse bestiáriozinho aqui e a gente vai fazer este bestiáriozinho aí a giant spider ela fica aqui nos vermin ok eu tenho aqui 150 charmes quase nada de charmes nunca botei uma runa nesse chá então a gente vai começar aí fazer estas rantezinhas aí para bestiário para acelerar aí estes charmes e aí vocês vão vendo aí conforme a gente vai colocando as runas né qual a melhor runa e tal a gente vai passando pouco a pouco para vocês aí para começar aí o nosso bestiário eu tenho também eu aproveitei né já já tinha pego aqui a prei a prei não a taskzinha de giant spider já matei 194 de 500 giant spider vou mostrar depois aí a gente matando aí o boss da giant spider né separado aí e esta cavezinha aqui é uma cave ideal para você fazer esta este bestiário de giant spider tá se você não fez também o bestiário o bestiário de tarântula essa cabe também é boa mas existem outras melhores para tarântula apesar de que aqui tem bastante tarântula também tá mas a gente vai fazer aqui só a parte aqui das giant spider que fica aqui em cima aqui ó tudo aqui é tarântula apesar de que também na cave da giant spider tem tarântula também mas é bem pouquinho lá o foco maior é de giant spider né ou como todo mundo chama de GS aqui já é ó o local das GS tá aqui no primeiro andar a parte de cima aqui do térreo tem bastante giant spider e como respawn é rápido a gente vai caçar só nos dois andares no menos 1 e menos 2 aliás só no menos 1 não tem menos 2 menos 1 ok então ó a gente vai caçando aí nos na gfb vamos juntando todas elas aí ó e batendo gfb pegar todas elas trazer todo mundo da cave pra gente poder matar né que aí bate a gfb tudo de uma vez só a gente não fica gastando com uma com duas e aí vamos aí fazendo aí uma hunt de GS rapidinho você vai vai fazer a sua task ok vamos lá então essa parte de fora aqui primeiro andar uma parte pequena tá vendo tem bastante GS lá temos aí umas 11 GS aqui em cima mas essa parte boa é aqui embaixo então não precisa você ficar descendo porque só nessa parte aqui só dando volta aqui nessa parte do menos 1 você já consegue aí ó cada localzinho desse aqui geralmente tem umas 4 ó sempre a gente vai trazendo aí as 4 sempre vamos unindo aí e vamos fazendo a nossa nosso bestiário e a nossa taskzinha de giant spider ok eu já deixei um char na cave pronto pra poder refilar e gfb porque a minha gfb eu como to de mago num level pequeno eu não tenho muita cap né então eu tenho que escolher ou trago pote ou trago munição gfb e eu preferi trazer mais pote nesse char aqui do que a munição né a gfb ó caiu mais pai desse o que era ali já é um dinheirinho sem cap nenhum vou jogar aqui pote fora né só que era gs silk já peguei já peguei então vamo lá dá a volta na cave aí sempre tentando buscar todas as gs juntas a não fica muito atrapa não esse matinho que fica na cave que atrapalha já vem mais uma gs aqui que eu vou trazer aqui pra baixo vai juntar com essas aqui vai juntar com essas aqui vai juntar com essas aqui imagínense corretas osmuzos estão botão as vai gastar um pouquinho mais de pote né para você fazer um louradão desse né se você quiser vir devagarzinho matando no frigo e tal você vai economizar mais mas vai demorar muito mais para você fazer isso né você tem que vir aqui fazendo aí seu bestiáriozinho aí não coloco o tamovita é mais arriscado mas eu gasto menos mana se eu não usar o tamovita se eu botar o tamovita minha mana vai descer muito rápido o risco é grande mas é isso aí você decide aí quando tem uma só eu posso ir no flan de boa ou na sd eu não vou fazer um vídeo de todo o bestiário até completar o bestiário porque não tem necessidade né senão não é tão rápido você matar mil gente pai né então eu vou fazer um videozinho aí tentar pegar pelo menos a primeira a do meio ali né adiantar bastante bom que vocês conhecem a cave o outro local que você pode caçar a gente pai é em alahá eu já fiz um videozinho em caçando em alahá a gente pai ali no cemitério tem ali nas torres ali gente pai também o respawn não é tão grande quanto esse aqui por isso que eu aconselho você caçar em lugares que tem bastante né bastante gente pai vamos fazer a segunda volta agora na primeira volta a gente matou basicamente trinta né gente pai e já estão as quatro aqui aqui de novo o matinho me segurou ali cair muito plate 7 se você quiser fazer aí uma rantezinha para poder pegar plate 7 fazer um dinheirinho a mais o que a vontade o meu leve eu não acho necessidade porque eu faço mais dinheiro em outros bichos né a própria gs aqui já já começa a cair caia carmo car legs gsc o que já caiu olha que legal vamos abrir aqui o nosso analise para vocês acompanharem aí quanto espiora faz também né é uma rante para fazer grana então você vai para fazer grana para fazer bestiário então a gente está investindo aí e gastando né muito bem vamos trazer as que estão aqui embaixo para vir todo mundo junto cadê a outra que que eu não veio quem bebê não fica para trás não para você participar da festa quem bebê não fica para trás não para você participar da festa vamos tentar alorar mais uma aqui vamos trazer devagarzinho para poder algumas tarantulas no caminho só para atrapalhar né vamos lá E aí Tem três ali em cima mesmo Olha a tarântula Maravilha Até agora eu não quero nada de legal Eu acho que eu não tenho pra ir Não tenho pra ir de S não Rapaz, olha isso, não tinha Ah, aí papai gosta né De loot Vamos que vamos Aí é bom demais né Juntar útil ao agradável Ainda pega uma prezinha aí De loot Do que a gente tá caçando Aí fica glorioso o bestiário É bom também você Quando for fazer bestiário Você procurar realmente Você pegar uma preia de um bicho que tem Pode me dar uma grana, um lucrinho Vou fazer bestiário dele hoje Aí você foca nisso Que além de Pelo menos você não tem tanto gasto né Você viu Eu tô com 23k de perda aqui Porque eu tô fazendo aqui o Aprei O bestiário Num bichinho aqui Só gastando Agora de repente entra um lucrozinho Né, pra ajudar Vamos ver Duas, três, cada quarta Tá ali Vamos jantar todo mundo Reunião Conversar aqui Mandar um pouquinho Já juntar com a outra Maravilha Deixa eu acompanhar Onde tá caindo os loots Aqui tá caindo a silk Só tô pegando dinheiro Deixa eu colocar pra não pegar Senão a cap vai embora Vamos lá Ai, ai, ai Ai É isso Tudo dá certinho aí Vamos lá Vamos descer com esta aqui Pra juntar com as outras aqui de baixo E mais uma aqui pra baixo Vamos fazer a voltinha aqui Preciso de mais 190 Olha aí Olha aí, ó Primeira Calegs Maravilha Tá caindo na abóbora Então os loots Bora acelerar Trazer a galerinha pra cá Trazer a GS Todas pra cá Vamos lorar a outra Aí sim Rapaz Rapaz Oito great fireball mesmo Oito great fireball É Vou ter que ir lá Vou ter que ir lá buscar mais Vamos lá Bora matar estas aqui na SD Até a gente chegar na entradinha lá Aqui eu posso ficar invisível Para as tarântulas não me encher o saco Aqui eu posso ficar invisível Já vou dar aqui o Tirar o poison Porque o meu Meu charzinho com o loot Tá ali em cima Deixei ele aqui em cima Aqui Ver se eu consigo deslogar aqui Para poder Pegar aí o meu Supplyzinho com o meu Charzinho que eu deixei aqui Vamos ver se vai sair o PZ Rapidinho Rapidinho sai Entra no palizinho que eu trouxe pra cá Já vou despejar aqui Já vou despejar aqui O supplies Para voltar para a hunt Prontinho Para a gente que não tem muita cap A gente faz umas paradinhas assim A gente já Traz um na frente Deixa aqui Olha aí Já peguei tudo Quase certinho Minha cap já estava no final de novo E aí eu tenho Mais alguns aí Para poder Voltar para a brincadeira Vamos continuar Agora sim Já com Great Fireball Novamente na mão Vamos botar aqui Um Master Mid Pot Para ver se a gente mata Mais rápido Né? E aí você faz seu bestiáriozinho De giant spider Pode fazer a task junto Vai matar dois coelhos Com uma paulada só É claro que isso aqui é uma Termologia Você não vai matar coelho nenhum Quando daqui a pouco Aparece a Luisa Mel Tá falando que vai matar coelho Vai querer me cancelar Porque eu falei um ditado Vamos que vamos Cadê a Prey? Cadê a Prey de Luz? Que não tá caindo nada Vem vocês pra cá Acho que caiu uma A gente padeceu aqui de novo Vamos ver Olha cá Mais uma Foi nessa Foi nessa Olha só Aquela mesmo Vamos lá Seis mesmo? Seis? Vocês querem me matar E aí Ok Ok Beleza. Aí. Já fizemos a outra volta. E vamos pra cima da próxima. Porque saiu daqui, né? Agora sim. Essa tem aí o tierzinho, né? A gente mata andando aí. Como ela vai demorar mais a morrer, a gente vai andar um pouquinho com ela. Agora sim, ó. Espalha silk. Que caiu. Vamos lá. E aí Vamos lá. Ficar um lootzinho bom ali, hein? Ó, valeu. Isso aí. Falta muita GS pra terminar a task. A gente já vai descendo. Vai se encontrando com as outras já. Tá? 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 colocar pra não pegar isso aqui também não fico sem cap maravilha vem pra cá vamos juntar com as suas amigas aí agora sim ó me levou no preto maravilha vamos juntar esse é o bem cheirozinho de gen spider você vê que eu não vi ninguém aqui né ninguém caçando aqui não é um respawn ruim não tá você com ml maior você com level maior vai brincar muito mais né vai matar mais rápido vai fazer sua presinha bem mais rápida mudando devagarzinho pra gente não perder tempo aí uma uma presinha de loot que não tá dando muito resultado não tô vendo muito loot cair não tá bem simplesinho olha aí chegamos a quase quatrocentos o bem cheirozinho a do meio é quinhentos depois vou precisar de mais quinhentas gs pra poder terminar o bestiário que são mil gs no total tá são mil gs spider esse bestiáriozinho cadê a gsc que eu vi deve estar aqui debaixo dessa tarantula aqui ó viu é isso aí galera essa é isso aí é o a huntzinha aqui de de giant spider já vou saindo porque vai começar um culto aqui na vizinhança aqui na igrejinha aqui do lado vai começar a fazer muito barulho e aí eu não vou conseguir fazer uma gravação maneira né mas já tá de bom tamanho já gravou bastante coisa aqui já mostramos bastante a cave pra vocês e estamos aí adiantando o bestiário aí levando em frente aí o nosso bestiáriozinho de giant spider mostrando pra você aí qual o melhor local melhor local de giant spider pra você caçar elas aí ok fique com deus forte abraço tem peste na área não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like pra fortalecer e fui e aí